E está prevista para hoje a assinatura do contrato de concessão do transporte coletivo em Prudente após a única empresa concorrente no edital de licitação vencer o processo, a Santa Cecília Turismo o executivo prudentino informou que estava revisando o contrato e anunciou que a homologação deve ocorrer ainda hoje a empresa que já operava o sistema de forma emergencial terá seis meses após a assinatura para colocar em funcionamento tudo que foi exigido no edital como frota com mais de 80 ônibus, monitoramento das linhas e adequações para o serviço de bilhetagem eletrônica o contrato com duração inicial de 10 anos foi firmado com base no valor do quilômetro rodado e contrapartida de 36 milhões de reais anuais do município segundo a Secretaria de Mobilidade para 2023 o valor da tarifa será reajustado para 5 reais